Olá, bem-vindos aqui ao canal do Diário de Batom. Eu hoje tenho um convidado muito especial, aliás, tenho sempre um convidado especial, Pedro Roque, seguidores do Diário de Batom, seguidores do Diário de Batom Pedro Roque. O Pedro Roque, para vocês perceberem, é fisioterapeuta, principalmente trata lesões desportivas. E por isso é que eu hoje recorri ao Pedro Roque. Apesar da minha lesão no homoplata não ter sido a fazer desporto, porque foi a espreguiçar-me de manhã, mas eu sou uma desportista, eu sou bailarina, e então vim tratar, porque já tenho isto há uma semana, a caminhar para as duas semanas, e eu comecei a pensar que não era muito boa ideia continuar com esta dor aguda, ainda por mais porque é no ombro onde eu coloco a mala. E agora vamos dar assim um momento para o Pedro dar assim umas palmadas e zangar-se comigo, por eu ter demorado muito tempo, por eu andar com a mala deste lado, por eu ter andado a treinar, por não ter tomado nada, e só agora vir-te com ele. Pedro, queres falar um bocadinho aqui do teu trabalho, do teu projeto, ou o que é que tu me vais fazer aqui? Bem, olá a todos e a todas, é um prazer estar aqui convosco. Basicamente o que nós vamos fazer é fazer uma avaliação geral. Vamos avaliar como é que está a tua coluna, como é que estamos a nível muscular, para tentar perceber o que é que motivou essa dor bastante grande a nível a 1 ao 4. Eu ainda não vi nada, portanto, a partir de avanços, estamos só pela apresentação, mas no fundo o que eu faço é exatamente isto, é fazer um acompanhamento personalizado a cada pessoa, seja atleta profissional ou de alta competição, ou simplesmente aquele gladiador de fim de semana, gosta de fazer o seu desporto. E basicamente é isto, é tentar ajudar as pessoas sempre na promoção de saúde e no seu bem-estar, porque a fisioterapia não é só para curar, é também para prevenir as lesões. Ok, e do dia a dia como é que nós podemos prevenir algumas delas? Aquelas mais comuns, pelo menos. Ou seja, eu aposto sempre em dizer às pessoas para terem uma boa postura. É importante perceber que têm que sentar corretamente, quando pegam peso, dobrar os joelhos e não dobrar a coluna, quando carregam as malas, carregar a mala na diagonal e não só num lado, se for tiver muito pesado, é claro que pronto, fica muito mais engraçado. Acabaram-se as pochetes, as colates, acabou tudo. Mas eu acho que o importante é as pessoas perceberem que temos de ter cuidado com a nossa postura e se possível fazendo exercício físico, exercício físico cuidado, moderado, porque é sempre bom a nível da nossa saúde, é sempre muito bom, nós precisamos de um desporto e claro, visitas regulares ao fisioterapeuta é sempre uma mais-valia, porque nós avaliamos, tratamos e prevenimos as soluções. Olha, diz-me uma coisa, porque eu ando a pensar, eu penso um bocado, parece, apesar de ser loira, eu penso um bocadinho, mas eu voltei ao ginásio no ano passado, foi a fazer um ano que eu voltei ao ginásio e comecei-me a perceber que se nós trabalharmos determinado tipo de músculo, especialmente a zona lombar, que evita haver determinado tipo de dores, ou, por exemplo, criamos mais músculos para criar a melhor postura, é verdade? É verdade, ou seja, hoje em dia nós falamos muito do core, o core no fundo, para perceberem que há a percepção daquele barrilzinho que nós encontramos à volta da cluna, toda essa musculatura, desde a parte abdominal que nós vemos, aquele chicletinho que a gente gosta de ter ali bem definido, a parte trás, a parte lombar e a parte interna que nós não vemos, que é o transverso abdominal, ou seja, nós hoje falamos muito disso porque o core é muito importante para proteger a nossa cluna, daí sentires que, assim que começamos a trabalhar um bocadinho, os músculos da lombar, os músculos mais frontais, sentem um conforto muito maior, e sim, previne o aparecer de lesões a nível da cluna. Eu, por exemplo, acordo com dores, eu estive aroitada na praia, de barriga para baixo, as dores que eu tenho, há uma altura que eu não aguento dores, e houve alguém que comentou comigo que eu tinha que trabalhar a zona lombar, até que houve uma altura, também há muitos anos atrás, eu estava num ginásio e andava assim, e houve um rapaz que veio até comigo e disse assim, olha, tu andas percundo, eu disse, ah, estou um bocado deprimido, estou um bocado triste, e ele disse, não, não, falta até o músculo das costas, e eu disse, não, 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 estou um bocado deprimida, e ele disse, não há músculo, e até depois vou fazer uma maquininha, que até era uma coisa que se fazia, já nasci, e o que é certo é que no mês, porque eu ia quase ao ginásio na altura, tinha tempo, tinha imenso tempo, no mês a minha postura mudou completamente, e foi incrível essa evolução, daí que eu fiz a ligação agora com a zona lombar, que me dói muito, e com essa parte, realmente, desse trabalho que eu fiz há uns anos atrás, da correção. Por isso, olha, deu-me aqui imensas ideias, que é associar, e fazemos alguns vídeos futuros, sobre determinadas zonas em que devemos trabalhar, se calhar contigo, aceitas o desafio? Aceito. Zonas que devemos trabalhar, para vocês saberem também em casa, como poder prevenir uma lesão grave, uma lesão que se arraste, uma lesão, eu tive uma lesão há muitos anos de rotura de ligamento, e tive seis anos sem poder fazer desporto algum, também porque o fisioterapeuta gostou de, quer me achar a piada, estou a brincar, estou a brincar, piada, piada. Mas fiquei realmente seis anos sem fazer rigorosamente nada, até que decidi, não ouvir ninguém e avancei, e faço desporto, e danço, e danço, faço piruetas nesta perna, e até agora, felizmente, graças a Deus, nunca mais acondicionada. Por isso, sei, evitem realmente, e há muita gente que não aquece, há muita gente que não alonga, por isso, é da maneira que nós vamos saber tudo, e vamos passar a fazer tudo limpinho, tudo fantástico, e alguma coisa, vocês podem sempre recorrer ao Pedro Roque, eu postei há bocado o teu link da tua zequinha cá, já estava a avisar, nós agora vamos trabalhar no meu ombro, ou sabe-se lá e mais o quê, não é? A cabeça não precisa, a cabeça está lá cima, no que é que vamos trabalhar, e depois nós vamos explicar, vamos falar do que é que me aconteceu, o que é que fizemos ou não, eu se conseguir falar, o Pedro fala para mim, está bem? Então vá, até já, beijinhos. Lá, estamos de volta, depois de eu ter sido... tac, 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 era só os talos por todo lado, os talos dos meus ossinhos aqui, Pedro, como é que é? A parte de eu ter gritado, ter rezado, ter-te dito, mandado a sítios, etc, essa parte não precisamos de falar com ninguém. Se eu amanhã não acordar, já sabem do que é, foram as macumbas aqui, estou aqui só com o pensamento, não, mandei-te um sítio e os pés, começaram a descobrir, mas pronto, mas doeu, houve aqui realmente partes e zonas que, doeu, mas acho que é mal, não é? Porque o meu corpo estava muito concentrado, o meu mulher muito concentrada. Estava muito tensa. Estou muito tensa. Estava muito tensa. Estou muito tensa. Queres falar um bocadinho sobre o dia que tu me fizeste? Ora bem, aquilo que nós fizemos à Sofia foi basicamente uma revisão geral da parte da coluna, porque, como eu costumo dizer, não vale a pena estarmos a focar só neste caso, do problema que foi apresentado, que era a dor na malplata, não faria sentido estar a focar só na zona da dor, então fomos fazer uma revisão geral da cervical, como é que estava, os ombros, os braços, as mãos, toda a parte da coluna dorsal, também e lombar. Conclusão, tínhamos muita coisa para trabalhar, como é óbvio, são coisas a trabalhar depois também do futuro, a Sofia tinha contraturas e tem contraturas na zona alta da dorsal, na zona da dorsal alta, nesta zona aqui, e vai ter que fazer um fortalecimento específico, portanto, ao treinador dela, eu vou estar ali aqui, portanto, ela tem que fortalecer estes músculos aqui todos, porque esta linha tem que ficar. Eu não tenho treinado. Não tenho? Então, precisamos de um PT urgentemente para esta senhora. Eu que faço os meus próprios exercícios e eventos. para trabalhar especificamente a parte da postura a nível das costas. O melhor é perguntar se te sentes melhor ou não? Sinto-me muito melhor, principalmente no meu problema, estou muito bem, estou muito mais liberta em relação a tudo, sinto-me mais leve, isto era como fazer um high five, pronto, sinto-me mais leve, sinto-me muito melhor, muito obrigada, Pedro, foi muito boa esta consulta, porque nós conversámos durante os meus berros, conversámos um pouco sobre algumas coisas e principalmente sobre mulheres que andam de salto alto. Então já combinámos a fazer um vídeo também sobre isso e sobre outros temas como de desporto, como de postura, muita coisa para falar aqui com o Pedro Roque, que foi um prazer estar nas tuas mãos, foi um prazer ter-te aqui no Diário de um Batom. Foi um prazer. Foi um prazer também. Obrigado pelo convite. Ele tem jeito. Não, obrigado a nós, uma honra. E vocês vão perceber porquê, se vocês acompanharem o trabalho do Pedro Roque no Facebook também, Pedro Roque Fisioterapeuta, vocês vão perceber porquê que o Pedro é tão importante hoje em dia no mundo do desporto, porque ele realmente trabalha com todo o tipo de atletas, com o Sporting, posso dizer isso? Com o Sporting também. Sporting! Sporting! Mas pronto. Pós-me a fiquistas também, se eles estiverem mal, damos um jeito. Eu trato a todos. Trato a todos, trato a todos. Mas vocês vão perceber realmente que o Pedro é realmente um profissional íntegro e que percebe mesmo do que faz e nós queremos pessoas como o Pedro no Diário do Batom para vocês conhecerem melhor e saberem melhor como tratar de vocês, como andarem mais elegantes, mais bonitas, mais fortes e mais gostosas. Não é? Obrigada. Beijinhos grandes. Sigam o Pedro no Facebook, já sabem, na página Pedro Roque Fisioterapeuta, a mim podem também seguir no Facebook, no blog diarobatom.com, no Instagram, no Pinterest, no YouTube, inscrevam-se no canal porque os vídeos vão andar também por lá. No Instagram, já disse, não já? E por aí, se tiver alguma dúvida, Sofia, arroba diarobatom.com. tens algum... Pelo Pedro, falam pelo Facebook. Pelo Pedro, é melhor falarem pelo Facebook, é o melhor. Um beijinho muito grande e até breve. Tchau.